Sr. Deputado José Rocha Bom dia Sr. Presidente, Srs. Secretários, Meus Colegas Deputados Sr. Secretário, eu desejava continuar na prioridade de vertente social que então me explique como é que 30% dos impostos diretos são da responsabilidade do ERS e 40% é da responsabilidade do EVA claro que é um imposto cego, cobrado com os ricos pela mesma porcentagem aqui faz-se a pergunta e os ricos, nada de novo loucos enquanto os pata-rapados passam fome e apartam o centro obrigado